Meus amados irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos hoje em mais uma aula da classe Abraão, no modo digital. É uma iniciativa da nossa igreja, que é a Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no setor da Lapa, aqui no estado de São Paulo, onde temos como pastores, pastor Elias Camilo dos Santos, pastor Paulo de Tarso, que já aproveito para cumprimentá-los. E também temos a superintendência do pastor Renato Ferreira e Ari Ferreira, que também quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus e fazendo isso cumprimento a todos os nossos irmãos. Nós hoje vamos fazer um breve comentário sobre a lição de número 11, a lição de número 11 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, que, permitindo Deus, será ministrada no próximo domingo, dia 17 de março do ano de 2024. E o tema é o culto da igreja cristã. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo uma época em que, pasmem, a gente tem visto muitos modelos de culto sendo transformados, e algumas coisas que intitulam como culto, mas não tem nada a ver com culto, né? Então, essa proposta dessa lição, nesse domingo, é apresentar qual é o modelo bíblico do culto, e não um modelo que a igreja desça, mas uma ordenança, na verdade, quanto aos valores que nós devemos levar ao culto, qual é a proposta, né? Qual a liturgia que é aceita. Pra isso, nós temos o texto do nosso textual, que eu quero que os irmãos acompanhem, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 26, que diz, Que farei, pois, irmãos? A gente sabe que a igreja de Coríntios era uma igreja que ainda tinha algumas dificuldades, principalmente quanto à sua liturgia de culto. Nós vemos o capítulo de número 11, que já estudamos, né? A respeito da cinta, a gente vê que era uma igreja que tinha alguma dificuldade. Mas, Paulo, ensinando, instruindo eles, traz esse comentário, e vamos lá, vendo, Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Tudo isso daqui, olha aqui, vou até grifar aqui pra os irmãos, ó, tudo isso daqui faça-se pra edificação. Edificação. Edificação de quem? Pessoal, não. Edificação da igreja, edificação do povo. Então, quando nós nos reunimos, quando nós nos ajuntamos, nós temos salmos, que, na verdade, era o primeiro inário dos cristãos, na igreja primitiva. Doutrina, fala de ensino. Revelação, fala a respeito da palavra de Deus. Pasmem os irmãos, os nossos irmãos, naquela época, não tinham Bíblia, como temos hoje. O que eles tinham era vulgato, né, a tradução da Bíblia, do hebraico para o grego, que era difundida ali, entre os irmãos que ali estavam. Mas, tínhamos judeus e gentios, naquela época. Então, revelação da palavra. Outros têm língua, e outros têm interpretação, né. A verdade prática diz que o culto é sublime, né, é uma sublime forma de nós nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão, e total rendição a Deus, tá. Então, nós vamos trabalhar alguns tópicos aqui, trazer alguns comentários para os irmãos. Vamos ao leitura, né, a leitura bíblica em classe, nos acompanha aqui. Portanto, veja prudentemente como andais, veja, não como néstios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Ih, irmãos, estamos vivendo os dias muito maus nesses últimos tempos. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodeando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo em nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-os uns aos outros no temor de Deus. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que há uma recomendação de Paulo aos Efésios, e eu trago aqui de volta o texto, o culto, na verdade, é um momento de esvaziar-se de si mesmo para que você seja cheio. Veja a recomendação aqui do Paulo, mas enchei-vos do Espírito. Quando o crente está cheio do Espírito, e pasmem, nós temos tido, irmãos, cultos hoje vazios, cultos que a presença do Espírito Santo já não é mais real em nosso meio. Então, passe isso aos alunos, que quando nós nos reunimos, nós precisamos estar cheios do Espírito. E quando estamos cheios, nós cantamos cheios do Espírito, veja só, falando entre vós com salmos, deixa eu marcar aqui, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodeando ao vosso coração. Isso daqui, irmãos, é um outro ponto que é muito importante, porque hoje nós temos hinos que eles já não exaltam mais a Deus, são hinos antropocêntricos, hinos que exaltam a pessoa do homem, o homem vai ter, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, não vai se arrepender, vai estar entre a plateia e você no palco. É antropocêntrico, né? Hinos que trazem, na verdade, uma exaltação ao ser humano, e nada de exaltação a Deus. A gente vê que hinos que exaltam a Deus, na introdução do hino, você já vê a igreja sentindo a presença de Deus. Lembram daquele hino que nós cantávamos, Deus, tu é santo, tu é santo a Deus. Isso daí a igreja já ficava animada, quando declaramos, exaltamos o nome do Senhor, a presença de Deus é real no nosso meio. Então o culto, irmãos, ele é a Deus, né? Até a Bíblia nos recomenda, se você vier trazer o teu sacrifício de louvor, e lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa o teu sacrifício no altar, vai lá, conserta-se com ele, e depois oferece o teu sacrifício. Olha que importante, irmãos. Não é pra tomar a ceia, é trazer o teu sacrifício de louvor, é prestar o teu culto. E você tem alguma coisa contra o teu irmão, o teu irmão, alguma coisa contra você, não faça, né? Você não tem condição de prestar um culto, porque em casa dividida, Deus não trabalha, né? Olha aqui, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Isso daqui fala muito da comunhão, da coinonia que nós temos para com os nossos irmãos. Mas vamos lá, irmãos. Palavra-chave, a palavra-chave da nossa lição de número 11 é culto. Culto. A proposta aqui é nós falarmos, né, a respeito do culto a Deus, tá? A palavra-chave é culto. Primeiro ponto aqui que o autor coloca é o culto como serviço. O culto como serviço a Deus. Nós precisamos entender que quando nós estamos na presença de Deus, nós prestamos o nosso culto ao Senhor não como uma obrigação, mas como um serviço, um serviço ao nosso Deus, né? Então, voltando aqui, veja só, o culto como serviço. Na Bíblia, o culto é mostrado como um serviço, uma vida entregue e consagrada a Deus. Em primeiro plano, tem a ver com a atitude com a qual se cultou o Altíssimo, e em segundo plano, como a forma como se cultua. Então, irmãos, um ponto importante que nós precisamos ter é qual é a proposta do culto. Veja só, irmãos, o culto é um serviço a Deus. O culto você não traz, né? A gente até costuma falar que o culto é um lugar de entregue, não um lugar de petição, né? Bem claro que nós viemos à casa do Senhor, pedimos, rogamos com as nossas súplicas, mas, antes de mais nada, o culto você entrega. É interessante, quando nós lemos o livro de Levítico, né? O sacrifício, ele deveria ser trazido de casa. Veja só, quando Jesus, no Novo Testamento, ele derruba aquelas barracas na frente do templo, é porque as pessoas que ali estavam, estavam vendendo o que deveria ser trazido de casa. E hoje, irmãos, infelizmente, temos transformado muitos cultos em comércio. Então, o culto, ele começa da tua casa. O culto, ele começa, o princípio dele começa quando você tá lá se arrumando pra vir junto com a família. E, às vezes, tem família que sai encrencada, vem em guerra, e fecha alguém no trânsito, e buzina daqui, e ele tá vindo pra o culto. Que culto que essa família vai oferecer? Mas o culto verdadeiro, você, na hora que você está se preparando pra vir, na hora que você tomou banho, na hora que você abriu o guarda-roupa, e olhou a roupa que você vai vestir, aquela roupa, inclusive, ela tem que adorar, fazer parte do culto em que você vai adorar a Deus. Alguém fala, pastor, esse negócio de roupa não, irmãos. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, Deus, até a roupa do sacerdote que deveria entrar pra oferecer o culto, o Deus escolheu, né? Os calções de linho, as túnicas, toda a indumentária do sacerdote, ela era escolhida. No Novo Testamento, Pedro nos diz que nós somos o sacerdócio real, a geração eleita, o povo adquirido. Então, nós hoje entramos e oferecemos o nosso culto a Deus. Então, o culto, veja só, o culto, ele é muito mais focado, veja aqui, muito mais focado na atitude com a qual você cultua o Altíssimo, e, em segundo plano, a maneira como você cultua. Existem alguns cultos aí, que, modéstia a parte, irmãos, não tem mais perfil de culto, alguém que está inventando e coloca fumaça e coloca danças e luzes e etc. E, na verdade, tem tudo que aparece com o mundo, mas não tem nada que parece com um culto a Deus, né? Outra coisa que o autor nos diz aqui, veja só, que o culto deve ser solene. Olha só, aqui ele diz, o culto, ele deve, por ser solene, nos referimos, traz respeito ao majestoso. Isso significa que tanto o conteúdo, como a maneira de cultuar, são importantes. Por isso, o culto não pode ser destituído de significado, nem realizado, de qualquer maneira. Olha só, irmãos, o culto, ele não pode ser, o culto tem uma ordem, né? Há uma ordem estabelecida por Deus, tanto no Antigo Testamento, no Novo Testamento também, é mostrado como nós já lemos aqui, o culto, ele tem uma ordem que deve ser seguida, né? Tem louvores, alguém, e essa ordem, eu não estou falando da ordem, tem que cantar o hino, depois a leitura oficial, cada igreja tem seu costume, né? Alguém que fala o seguinte, ah, pastor, é a nossa liturgia, nós começamos o período de oração, e depois cantamos três hinos da harpa, e é feita a leitura oficial, e depois os conjuntos cantam, e depois vem os avisos, a palavra, e no final tem cantina, né? O padrão da Assembleia de Deus. Mas daí você vai em uma outra denominação, em que os irmãos, eles ministram primeiro, o culto, os hinos já são durante o período, e depois já entra na palavra, e não tem conjunto, e alguém acha estranho, e fala, não, está errado. Não, irmãos, a ordem, não é uma ordem que Paulo está recomendando, a ordem, ele está falando do que deve ter, os elementos que tem na liturgia. Então, tem o louvor, o louvor, ele prepara o coração do ser humano, ele prepara o coração daquele que veio oferecer o culto, é o momento em que nós entregamos, aquilo que nós trouxemos, a Bíblia diz, é entrar nos santuários do Senhor, com sacrifícios de louvor. Então, quando você vem para a casa de Deus, você traz sacrifícios de louvor. O que é o sacrifício de louvor? Não é só o cântico que você oferece, mas também o glória a Deus, o aleluia, as lágrimas que você derrama. Tem igreja hoje, irmãos, que se alguém, por algum momento, vê alguém olhando lá, chorando, a irmã se derramando na presença de Deus, alguém fala, está passando por alguma luta. Mas não, às vezes ela trouxe as lágrimas dela, ou ele trouxe as lágrimas dele, para oferecer no culto. Então, quando nós entramos na presença de Deus, nós trazemos sacrifícios de louvor. E isso é solene, irmãos, deve ter uma vida santificada, deve ter uma vida com adoração. Outra coisa, irmãos, que é importante, que o autor coloca aqui para nós, é que o culto, ele é santo. Veja só, a santidade de Deus, é afirmada por toda a Bíblia, e visto que Deus é santo, o culto também deve ser santo. Dessa forma, nada que fosse profano, deveria fazer parte do culto, de quem praticava no Antigo Testamento. Quando nós olhamos, para o Antigo Testamento, nós vemos que havia, principalmente dentro do livro de Levítico, nós vemos que havia toda uma preparação, toda uma preparação do sacerdote, para oferecer o seu culto. Havia uma preparação, dos levitas, para aquele sábado, para o dia da expiação. Nós vemos, irmãos, que quando as pessoas que participam do culto, não tem uma vida santa, elas acabam atrapalhando aqueles que querem ter compromisso de santidade com Deus. Veja lá em 1 Samuel, quando nós vemos o sacerdote Levi, os seus filhos, Ofini e Finés, eles não tinham mais uma vida santificada, Deus já havia rejeitado. E nós percebemos nas leituras, que as pessoas não queriam mais subir, para oferecer sacrifício. Por quê? Porque o culto estava bagunçado, o culto estava deturbado. Então, quando não há santidade, quando não há santificação, no momento de oferecer o culto, irmãos, nós temos um problema muito sério. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, para o Novo Testamento, ele também põe em destaque, que o viver do cristão na esfera do culto, e na esfera social, na vida moral, deve ter uma santificação. A igreja é um espaço sacro, onde acontece o culto. Irmãos, nós já temos visto aí, pelas redes sociais, igrejas, que eles estão adorando, oferecendo um louvor, que não foi proposto, não foi feito para adorar a Deus. Tem gente cantando músicas, pastores, pastores, estão cantando músicas seculares no altar. Estão cantando músicas que são pseudo, eles dizem assim, esse autor estava com a presença de Deus na vida, escreveu essas músicas aqui. Sim, irmãos, pode até ter músicas lá no mundo, que não falem, que não tem a moral afetada, mas essas músicas não foram feitas para adoração a Deus. Então, tudo o que era oferecido, irmãos, no culto, deveria ser destinado, deveria ser consagrado ao Senhor. A roupa era consagrada, os elementos do culto eram consagrados, tudo ali dentro era consagrado. No Novo Testamento, nós somos o sacrifício. Paulo fala, apresentei o vosso corpo, o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Tem muitas igrejas já que oferecem o sacrifício, mas o sacrifício não é santo e muito menos agradável a Deus. Irmãos, nós temos ali, pouco antes de Jesus nascer, um dos governantes romanos, ele, chamado Antíoco IV, salvo engano, ele resolveu oferecer um sacrifício de porcos no altar do Senhor, quando a Bíblia recriminava totalmente este animal para sacrifício. E difícil foi a vida desse homem. Então, cuidado, veja, saliente aos alunos, a importância do culto a Deus e da santificação que deve ter o culto ao Senhor. Amém? Mas vamos continuar ainda aqui, nós vamos para o segundo tópico, no segundo tópico, o propósito do culto. Então, irmãos, é um problema, hoje nós estamos tendo uma desvirtuação, se assim podemos dizer, do propósito do culto. Então, as pessoas estão indo para o culto, nós vemos muitas igrejas televisivas, igrejas na internet, que estão lotadas de pessoas que não vão lá adorar a Deus, mas vão atrás de um milagre, atrás de uma benção terrena, e são tantas as reuniões, tantos títulos. Culto é culto, irmãos, culto é culto. O culto, ele é de adoração ao nome do Senhor. Nós temos, claro, cultos em ações de graças, Então, nós temos alguns cultos que nós podemos intitular como culto de ação de graças pelos nossos pastores, e a Bíblia recomenda isso, honra a quem honra, a quem tem honra. Temos alguns cultos de ações de graças pelas bênçãos recebidas, e nós vamos lá glorificar a Deus, que é justamente isso daqui que o autor coloca, o nosso comentarista, ele coloca aqui, olha, é glorificar a Deus. O culto é uma celebração que se faz a Deus, nós celebramos a grandeza de Deus e os seus poderosos feitos. Assim é uma celebração que Deus é e pelo que Ele faz. Nós vemos muitos salmistas, irmãos, os salmistas faziam muito isso daqui, engrandecendo o nome do Senhor, falando que a benignidade dele era de geração em geração. Quando nós vemos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que quando o povo é cheio do Espírito Santo, as nações que estavam ali na frente da casa, eles falavam assim, mas esses galileus aí, por que eles estão falando no nosso idioma? Olha só, irmãos, por que eles estão falando no nosso idioma? E eles estão falando das grandezas de Deus. Veja que na igreja primitiva, quando eles são cheios do Espírito Santo, eles falavam das grandezas de Deus. Hoje, hoje, infelizmente, muita gente só vai ao culto não pelo que Deus pode fazer, o que Deus faz. Tem muita gente, irmãos, infelizmente, procurando quem é o pregador, quem é o cantor da noite. Se não for alguém que chame a atenção, ele não vai. E são pessoas que infelizmente estão na igreja pelo serviço e não pelo servir a Deus. Elas querem ser agradadas. Ah, eu vou lá no culto hoje porque quem vai pregar é a irmã ciclana, quem vai pregar é a irmã beltrana. Eu vou porque o cantor fulano de tal está hoje lá. Então, se você vai pra lá por conta disso, você nunca foi lá pra adorar o nome do Senhor. Infelizmente, nós temos, irmãos, dentro dos nossos cultos hoje, falando no geral da igreja cristã, muita gente indo atrás do profeta, da irmã Raio X, aquela que vê tudo, aquela que enxerga tudo. Mas a nossa proposta, passe aos alunos, que o nosso culto ele é cristocêntrico, cristocêntrico, ok? Ele não é antropocêntrico. O culto não é pra mim, o culto é a Deus. Se Deus fizer, ele é a Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Quando é que não se cultua a Deus? De fato, há cultos que não cultuam a Deus, como nós já falamos. Paulo censurou aos corintios, afirmando, quando vocês vos ajuntais pra comer a ceia do Senhor, quando vos ajuntais num lugar, não é pra comer a ceia do Senhor. Paulo falando isso no capítulo 11 e o versículo de número 20, que é a introdução do serviço, da leitura da ceia que nós fazemos. Ele fala de uma maneira muito clara, né? No verso 17, quando, o que eu vou falar agora, irmãos, eu não vos louvo, porque quando vocês se ajuntam num lugar, não é pra comer a ceia do Senhor. Vocês estão fazendo reunião pra vocês. Quando nós olhamos pro Antigo Testamento, Deus, ele entra num momento ali que ele fala aos sacerdotes, eu rejeito as assembleias solenes de vocês, as reuniões solenes. Imagine só, irmãos, Deus desceu e falou, eu não aceito o culto que vocês estão prestando. Então, irmãos, quando nós olhamos pra isso daqui, nós vemos que a igreja do Senhor, desde a época primitiva, ela já estava, infelizmente, não se reunindo pra adorar a Deus, mas se reunindo pra fazer reuniões sociais. A outra proposta que nós vemos aqui é edificar a igreja. Olha aqui, edificar a igreja. Edificar a igreja. Um dos propósitos principais do culto é trazer edificação à igreja do Senhor. A edificação à igreja, assim, na esfera do culto, tudo deve buscar edificação. O autor até comenta aqui, de edificar, é oicodomel, que quer dizer edificar. Edificar. E essa edificação é no sentido, traz o sentido, de algo que está sendo construído. Construído. Então, irmãos, a nossa vida, ela é edificada, veja aqui, como na parábola, da casa edificada sobre a rocha. Então, muitas das vezes, irmãos, alguém não dá atenção pra o culto, acha que é só um encontro, e pasmem os irmãos, tem igrejas aí que fazem cultos todos os dias, mas sem propósito. Não há um propósito pelo que aquela reunião está acontecendo, não há um propósito porque aquele culto está acontecendo, e isso daí é um problema muito sério. O culto tem que ter propósito, o culto tem que ter um alvo, é glorificar a Deus, o nome do Senhor tem que ser exaltado, mas a igreja precisa ser edificada. E como é que edifica a igreja? Através da palavra, irmãos. Através. Todos os dons, todos os demais dons, deveriam seguir esse critério. Olha aqui o que ele está falando, o autor. O fato mais claro de que um dos propósitos do culto é trazer edificação pra igreja está revelado no capítulo 14 de 1 Coríntios. Nesse capítulo, eu posso disciplinar o uso dos dons na igreja pelo fato do seu uso e o uso não está trazendo edificação pra igreja. Então havia uma dificuldade do povo na sua prestação de culto. Assim, aquele que falava em línguas na esfera do culto público deveria interpretar pra que a igreja fosse edificada. A edificação, irmãos, a edificação da igreja, ela vem através da palavra de Deus. Vamos pra o terceiro tópico aqui da nossa lição. Olha só. A liturgia do culto, a exposição da Bíblia, o movimento pentecostal, tem firmado seu compromisso com a autoridade da Bíblia pra governar toda a crença, experiência e prática. Dessa forma, os pentecostais viram a necessidade de julgar o mérito de todo o ensino, manifestações espirituais e a conduta à luz da palavra. Uma coisa, irmãos, que nós estamos vivendo hoje, graças a Deus, a Assembleia de Deus ainda tem mantido o bom costume de zelar pelo tempo da palavra, mas há igrejas que eles fazem todo louvor e o louvor é importante, irmãos. O louvor, ele é importante na igreja. Nós temos, graças a Deus, os nossos departamentos. Há igrejas que não têm esses departamentos, outras denominações, mas têm um momento de louvor. O detalhe é que o culto precisa ser ordeiro, ele tem que ter ordem, tem que ter decência. E muitas igrejas, infelizmente, elas priorizam mais o momento do louvor, então coloca ali uma hora de louvor e meia hora de palavra. E daí o pessoal já está cansado de ficar em pé, de ouvir música, música e música. E daí fica um alerta para os professores aqui, principalmente as lideranças de departamentos, irmãos, que quando se vão promover as festas, os encontros, os congressos, precisa ter uma prioridade da palavra de Deus. Hoje, infelizmente, muitos, muitos departamentos convidam seis, sete igrejas, são sete conjuntos para cantar, e canta, 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 dá nove horas da noite, e daí o povo fala, irmãos, agora vem a parte mais importante, menos prezo, período do louvor, os irmãos já estão cansados, irmãos que vêm de longe. E daí você vê algumas pessoas se levantando no meio do culto para ir embora. Irmãos, precisa de organização, precisa montar uma liturgia em que a palavra tenha prioridade. Nós chegamos, entregamos o nosso sacrifício, e somos edificados através da palavra que é nos ministrada ministrada pelo pregador da noite. E o pregador, irmãos, também precisa ser cheio do Espírito Santo. Eu me lembro de uma certa feita ainda na minha adolescência, o saudoso pastor Valdir Bícego foi convidado para a inauguração de uma grande igreja, de um grande templo, e nós fomos com os irmãos da Lapa para esse, com orquestra, coral, e fomos para a grande inauguração deste lugar, e quando passaram a mensagem para o pastor Valdir, já era mais de nove e meia da noite, a igreja estava lotada, o povo cansado. Eu me lembro que o pastor Valdir, ele abriu a Bíblia e leu aquele texto e Jesus chorou e falou amém e voltou para o seu lugar. Ficou ali sentado no seu lugar, a igreja ficou espantada, o pastor da igreja ficou com vergonha, mas deu razão, porque não tinha mais tempo, não tinha mais, clima para ouvir a mensagem. Os irmãos já estavam saindo, estavam cansados, moravam longe. Então, irmãos, precisa de organização quanto a isso daqui, passe isso aos alunos. Outra coisa que é importante é a oração entusiástica. A adoração aparece em primeiro lugar na liturgia sugerida pelo apóstolo Paulo, a palavra salmo, como nós já dizemos, é uma referência ao inado e usado por eles. É possível que o apóstolo esteja se referindo aos salmos de Davi e não há uma dúvida que a adoração na igreja primitiva era entusiástica. Isso porque Paulo se refere aos cristãos cheios do Espírito Santo para adorar. É um outro problema, irmãos, que nós temos, e saliente isso aos alunos, principalmente aqueles que se propõem a chegar atrasado no culto. O culto, irmãos, ele começa com um período de oração, depois nós temos os períodos de louvores, devocionais, e depois nós temos o período da palavra. Mas há pessoas que ficam calculando lá na cabeça, não, agora está os hinos congregacionais, não, agora quem está cantando é a mocidade, agora é o coral que canta, agora a palavra vai começar daqui a meia hora, daí é esse horário que ele sai de casa para pegar a palavra. Não saia de casa, você fez um culto incompleto, o momento de entrega você não entregou, você só está indo para receber. É como você não trabalhasse o mês inteiro e no final do mês se quisesse que o dinheiro tivesse depositado na sua conta. Outra coisa, o culto, irmãos, ele precisa ter adoração entusiasta. Alguém olha e fala assim, ah, pastor, os hinos da harpa são arcaicos, são, já não cabem mais na liturgia. Não, irmãos, não, não. Os hinos do nosso cenário cristão, que é a harpa cristã, eles cabem sim e eu sou prova disso daqui, que se você pedir a presença do Espírito Santo Jesus, ele visita a igreja nos hinos congregacionais e quantas vezes nós já temos visto isso, principalmente aqui no nosso setor, quando o nosso pastor faz uso dos hinos congregacionais, quantas vezes, irmãos, teve que parar alguns minutos por causa do clima de adoração que havia na igreja por conta dos hinos congregacionais e às vezes, irmãos, Deus tem uma resposta para a pessoa lá nos hinos congregacionais, mas ele não quer participar. Então, precisa ter esse cuidado, o culto começa lá no período de oração, os hinos congregacionais, os hinos devocionais com os departamentos, depois a palavra de Deus, entregue o teu culto completo, amém? Estamos indo para o final, em terceiro lugar, a adoração no culto pentecostal, né? Um grande teólogo chamado William Menses, ele destaca que o lugar da adoração entre os pentecostais, de acordo com ele, desde o começo, os pentecostais foram conhecidos no mundo todo pelas reuniões de culto alegres e ruidosas, né? Fazia-se, os pentecostais eram o chamado povo barulhento. Isso era visto nas reuniões de oração, os quais todos os presentes, coletivo e eloquentemente, derramavam o coração na presença de Deus. Isso é um outro ponto, irmãos, a maneira como você oferece o culto. Tem gente que vai para o culto e ele vai pensando em fazer análise do culto, fazer uma análise do que está acontecendo na reunião, quem está, se a pessoa que está cantando está afinada, ele, na verdade, ele vai como um fiscal do culto e não oferece um culto a Deus. Isso é um perigo muito grande. Então, saliente aos alunos, irmãos, que o culto a Deus, ele é coletivo, mas também é individual. Você não depende do teu parceiro do lado, da pessoa que está sentada do lado, para ela dar glória a Deus, para você dar glória a Deus. Não, se você trouxe o teu culto de adoração a Deus, você não pode voltar com ele para casa. E esse é o problema de muita gente. Tem muita gente que vai para o culto fazer análise do culto, ser crítico do culto. É como se fosse o devóice do culto. Ah, o círculo de oração cantou bonito. Ah, a mocidade hoje não cantou tão bem assim. Ah, o irmão desafinou. Irmãos, temos que ter cuidado. E eu deixo aqui por último até uma instrução aos líderes que estão à direção do culto. Irmãos, peça a Deus para que ele lhe dê a direção da reunião. Monta um cronograma da reunião. Quais hinos congregacionais? Por exemplo, a gente vai fazer um culto evangelístico. E daí começa cantando 202, junto ao trono de Deus preparado, ao lugar para ti, ó cristão. é um hino de velório. Então, o culto é evangelístico e os conjuntos vão cantar hinos que não têm nada a ver com apelo. Não, irmãos, se o culto é evangelístico, procure trazer hinos, converse com os departamentos, alinque com os departamentos para que se juntem. E olha, irmãos, esse culto de domingo é um culto evangelístico. Tragam pessoas para assistir, para prestigiar o culto, para ouvir a palavra de Deus. E os departamentos devem trazer hinos que falem da palavra de Deus, que falem de salvação, que falem do arrebatamento da igreja, hinos que falem ao coração daquele necessitado. Ó, vamos ter um culto de ação de graças. O culto de ação de graças não dá para cantar hino de tristeza, né? Culto de ação de graças. Você está cantando se tu, minha alma, a Deus suplica. Não, irmãos, né? Graças dou por esta vida. É hinos que você tem que preparar, irmãos. Então, aos irmãos que vão montar a liturgia do culto, aos irmãos que vão dirigir o culto, procure montar uma liturgia, converse com os departamentos, alinque os departamentos, né? O tempo que cada um está ali, o culto na casa de Deus, irmãos, ele precisa ser ordeiro nos detalhes, né? Tudo que for colocado no culto, todos os elementos do culto, ele tem que ser ordeiro, né? Maneira como as pessoas se vestem, a maneira como as pessoas estão no púlpito falando. Não procure, irmãos. Acontece muitas das vezes isso daí. Ah, irmãos, nós vamos culto que não tem uma preparação. Ah, irmão, vamos ouvir o irmão fulano contar um testemunho. O irmão tem o que falar. Ele foi pego na surpresa. Ah, vamos ouvir o irmão ciclano fazer a leitura oficial. O irmão traz texto que não tem nada a ver, uma leitura que não tem nada a ver com a reunião. Então procure avisar as pessoas. Procure ordenar as pessoas quanto à oportunidade de cada uma. Tá bom? Que Deus abençoe os irmãos. Rogo a oração de vocês. Estou acometido de uma gripe, mas, por certo, logo, logo, o Senhor vai nos dar graça e vamos passar por isso daqui. Que Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Deus. Legenda Adriana Zanotto